Um dos grandes destaques durante a Megalete, sem dúvida, é o torneio leiteiro, concurso que mede a capacidade produtiva dos animais. Aqui se encontram os tops da produção leiteira no Brasil. O leite produzido pelos animais ao longo dos dias do torneio é pesado e a média diária é calculada. O animal que produzir mais, ganha. Momentos de expectativa na Megalete 2018. Está acontecendo a pesagem do leite aqui no torneio leiteiro. Ainda bem que isso aqui é a televisão. Eu já vou poupar você da expectativa e vamos pular para o resultado desse torneio. O primeiro prêmio ficou com a vaca Roma FIV 2R Jatai, com média de 103,197 quilos de leite. Claro que nossa equipe procurou conversar com os proprietários para saber detalhes da preparação do animal para um evento como esse. É muita emoção e primeiramente agradecer a Deus, a minha família que está me apoiando o tempo todo e ao mérito da nossa vaca, a grande Roma. Uma vaca que a gente cresceu junto desde bezerrinha, desde novinha. A gente adquiriu ela no vilhotinha, bem novinha. Depois a gente adquiriu a mãe dela, por tamanho potencial que tinha a genética dessa vaca. E a gente viu que ela se transformaria no futuro numa grande vaca. Isso a gente acreditou desde o início nesse animal. E está aí ela agora se consagrando, mostrando para que veio realmente. Então está aí a Roma, criatório nosso é a 2R Jatai. Somos ali de Jatai, Goiás. Viajamos mil quilômetros para estar presente nessa nacional, que é a maior exposição do Brasil. Eu acho que não teria vitrine maior para a gente mostrar um animal com esse potencial. Sem dúvida, primeiro eu quero agradecer a Deus, aos nossos colaboradores, ao Rogério, que dedica demais a esses animais. Não só a Roma, não só a Massa, mas todos os nossos animais. E eu quero aqui, de público, falar que nós hoje estamos muito orgulhosos, orgulhosos demais, por estar contribuindo para o melhoramento genético da raça girolanda. Então, nós estamos muito felizes por estar aqui na Mega Leite. E termos a vaca recordista da Mega Leite 2018, que é, sem dúvida nenhuma, um prazer para Goiás, um prazer para o Brasil, um prazer para a raça. E nós estamos aí participando desse grande evento. Ela quebrou o recorde de produção de leite absoluta no nosso Torneio Leiteiro Nacional de Girolando. E ela também, ela fez um feito que jamais outra vaca tinha feito. Ela ganhou o Torneio Leiteiro, foi grande campeã do Torneio Leiteiro de Sólidos, foi grande campeã do Torneio Leiteiro de Produção Absoluta, grande campeã de pista e melhora o breaduto da raça girolanda nessa Mega Leite. Então, é uma vaca realmente fantástica. E você conhece a Real H também ao longo dessa jornada sua? Com certeza, já tive o prazer de receber aí o doutor Marcelo, a Aurora lá na propriedade, o filho deles, o Cláudio. E já conhecia o produto já há longos anos, utilizo lá a Real H. E com certeza, um produto tá, já indiquei demais. A gente queira ou não, já tá aí ali, a gente é uma boa referência na parte genética. Então, o pessoal, eu faço muitos eventos, leilões, sempre foram parceiros. E o pessoal acaba servindo um pouco de, vamos dizer assim, de referência, né, nosso trabalho. Então, já indiquei muito o produto, porque Real H, tanto aquela parte do Converte H, tem o Mastit 100, Mastit 100, se não me engano. Então, são produtos que já obtivemos resultados com eles. E indico, sim, com certeza, porque é um trabalho seríssimo que eles fazem aí, vem de família, né, de passado, a gente conhece todo o trabalho aí, toda a história da Real H. Mastit 100